Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Hey baby, I wanted to know that I love you so And deep inside my heart, I've got a place for you Júnior Pedra Hey baby, I don't care about what they say I'm just a lonely boy and all I say is true I don't wanna be just another man in your life All I want is you to be my wife So say that you'll be mine with all your heart and soul I love you baby I wanna hold on now All I want is to be with me I'll never let you go away Baby All I want is to share my life With you baby Till the end of time Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra I'll never let you go away Baby All I want is to share my life With you baby Till the end of time Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra O DJ da sequência estilosa Yesterday I saw you driving a fancy car Moving like a superstar Thinking you were the number one Yesterday I saw you dressing expensive clothes Wearing a ring of gold Thinking you were the dawn Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra You're less than the rest What is to be a millionaire without true friends to share When you think that you're the best You're less than the rest What is to be a millionaire without true friends to share You're less than the rest of the DJ Júnior Pedra You're less than the rest of the DJ Júnior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Na sequência do DJ Júnior Pedra When you reach the goal When you think that you're the best You're less than the rest What is to be a millionaire without true friends to share When you think that you're the best Júnior Pedra You're less than the rest What is to be a millionaire without true friends to share When you think that you're the best You're less than the rest What is to be a millionaire without true friends to share Quando você pensa Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra People are falling here and there People fighting each other everywhere Turn to the east Turn to the west Can't see no one with some love to share Deliver on Skydance Protection Oja gives strength to the heads of our nation They are your creation Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra Ou DJ na sequência estilosa Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra People are falling here and there People fighting each other everywhere Turn to the east You turn to the west Can't see no one with some love to share Deliver on Skydance Protection Oja gives strength to the heads of our nation They are your creation They are your creation So untrue You came on to me When I happened to be Vulnerable Vulnerable Now I don't know what to do DJ Junior Pedra It don't happen so fast Oh yes That's why it didn't last I guess I needed a shoulder to lean on And there you came along So I thought You could be the one I was on the bounce You were on the hunt For an easy catch And you got that Junior Pedra I gave you my love All that I had Now I don't know what to do I don't know what to do You've been so untrue You came on to me When I happened to be Vulnerable 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 Now I don't know what to do Você está curtindo A sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra Junior Pedra Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Junior Pedra Junior Pedra It don't happen so fast Oh yes That's why it didn't last I guess I needed a shoulder to lean on And there you came along So I thought You could be the one Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Junior Pedra Junior Pedra You were on the hunt For an easy catch And you got that DJ Junior Pedra I gave you my love All that I had Now I don't know what to do I don't know what to do You've been so untrue You came on to me When I happened to be Vulnerable 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 Now I don't know what to do A sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra I gave you my love All that I had Now I don't know what to do I don't know what to do You've been so untrue A sequência estilosa Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra Junior Pedra Junior Pedra Você está totalmente ligado Na sequência do DJ Junior Pedra O DJ da sequência estilosa Nova Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra iinion Medo Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra A sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra O DJ da sequência estilosa Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra Você está curtindo a sequência do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra O DJ da sequência estilosa no comando do DJ Júnior Pedra Júnior Pedra Júnior Pedra How can I smile, when you are making me cry? I'm telling you lies, trust me lady, I need you baby, mark my words, I'm telling you lies. No comando DJ Junior Pedra, o consagrado. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra. Junior Pedra, no diamonds, no pearls, all I want is love, all I want is love, all I want is love, all I want is love. No comando DJ Junior Pedra, o consagrado. The highest mountains, to see you girl, I would sail the seven seas, I would cross the whole world. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. No comando DJ Junior Pedra, o consagrado. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra, Junior Pedra. No comando DJ Junior Pedra, o consagrado. No comando DJ Junior Pedra, o consagrado. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Força está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra, o DJ na sequência estilosa. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. We used to go, nothing stops me from feeling low. What am I supposed to do right now, when I can't stop myself from loving you? Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Don't live like people do, those times I've spent with you. Memories, memories, don't live like people do, though I had a dream come true. Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra, o DJ na sequência estilosa. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, Junior Pedra. Você está curtindo a sequência estilosa no comando do DJ Junior Pedra, o DJ na sequência estilosa. Estilosa, don't live like people do, those times I've spent with you. Memories, memories, don't live like people do, though I had a dream come true. Memories, memories Don't live like people do Those times I'll spend with you Memories, memories Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra O DJ da sequência estilosa Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra Oh Jaja, tell me what I want in this world today People are dying for hunger day by day Jaja, have mercy, we need a solution Oh, good lad, we need a revolution I see the people in my body I am afraid of this, Lord In all this world, there's no justice Ain't enough peace, Lord Just give us love Guide and protect us all Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra I know you never leave us alone For I and I have a good plan I know you never leave us alone For I and I have a good plan Good plan Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra O DJ da sequência estilosa Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra Jaja, tell me what I want in this world today People are dying for hunger day by day Jaja, have mercy, we need a solution Oh, good lad Você está totalmente ligado na sequência do DJ Junior Pedra Jaja, have mercy, we need a revolution I see the people in my body Die of faith, Lord In all this world, there's no justice Ain't enough peace, Lord Jaja, give us love Guide and protect us all I'm begging you, Lord Você está curtindo a sequência estilosa No comando do DJ Junior Pedra I know you never leave us alone For I and I have a good plan I know you never leave us alone For I and I have a good plan And I know you never leave us alone For I and I have a good plan